E aí Galera, galera Vamos fazer esse riacho aqui, galera Já cortei aqui pela lateral esquerda Vou jogar esse material aqui, galera Isso aqui no inverno não estava passando nem carro Vou dar uma quebrada nele aqui Para nós ver como é que fica Só está quente demais, galera Vai gostar A de manhã estava bom A de manhã estava bom Só está quente demais, galera O celular aqui, viu Está colocado aqui, ó Vou colocar a menagem da direção Para se perder o parafuso Galera, aqui o riacho está enciado, galera Aqui quando dá chuva é um posto Não dá parafus Ah, agora A... 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 Se inscreva no canal. 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 Dá um like, dá uma força, galera. Até mais, galera.